Você vai me matar de rir, fazendo cócega Por que me maltratar assim, fazendo cócega Vou desmaiar, não aguento mais, fazendo cócega Eu estou sorrindo, mas posso chorar, fazendo cócega Você vai me matar de rir, fazendo cócega Por que me maltratar assim, fazendo cócega Vou desmaiar, não aguento mais, fazendo cócega Eu estou sorrindo, mas posso chorar, fazendo cócega Você vai me matar de rir